Salve rapaziada, então vai acompanhando aí o último vídeo do campeonato de som etapa Brasília Galera, tem aí o meu chegado aí do Voyage, andou 1800km pra chegar em Brasília com o carro Estragou a homocinética no caminho, tem o Palio aí do outro chegado meu que eu conheci, cara Muita gente boa, ele mesmo fez o carro tudo em casa, você viu o cara mexendo na suspensão Fazendo um madeiramento, som, então tá aí galera, vai acompanhando aí Vai deixando o like, quem não é inscrito já inscreva-se no canal e é nóis Salve galera, achei um brother aqui que é inscrito aqui do canal e tudo Mano, ele tava me contando da onde ele veio, vocês não vão acreditar Pra vocês verem, estamos em Brasília e ele veio de... Mato Grosso, Campo de Outros Paracis, cara Já dá quantos quilômetros daqui? 1851 Quanto? 1851 1851 quilômetros, cara No carro rebaixado desse jeito Caramba, mano Teve alguma dificuldade, alguma coisa, até vocês chegarem aqui? O moço net O moço net deixou vocês da mão Lá em Goiânia Em Goiânia? Pô, na minha cidade Aí vocês chamaram o Guinho? Não, eu não acho, um brother que é esse cara aí, 700 de Goiânia Deu uma força pra nós Deu uma força lá, resolveu o seu problema Deixou morar a passar a noite na casa dele Caramba, então o cara foi um pai pra vocês Nossa, gente, pensa num Voyage lindo, um Voyage zero Assim, não tem nem um defeito Assim, eu acho que no vídeo não pega perfeitamente Mas, a olho no que o carro do cara é sinistro Então, me conta um pouco desse teto seu Foi você que lixou ele? Não, cara, um pouco de loucura aí, cara Quando começou a pipocar um pouco o teto aí Aí os caras foram tão ajeitando esse teto aí Eu falei, não, cara, vou fazer uma coisa louca Aí que veio a iniciativa, a criatividade de fazer isso Caramba, mano, ficou perfeito, perfeito, viu? E tipo assim, não lixou muito pra afundar O trem ficou liso, zero E a ideia ali também não tava não Aí eu quero meter um teto solar nele Vai colocar um teto solar também? Caramba, e essa aqui é sua companheira Onde você tá, ela está junto Aí é bom demais Não, o bom é assim, o cara gostar de uma coisa E tem uma pessoa que acompanha ele em tudo Isso aí tem que valorizar Então tem que agradecer sempre Então, fala aí, o que você tem lá na sua cidade? Você trabalha com o quê? Então, lá na minha cidade, eu tô morando agora em Trestalina No momento eu tô trabalhando com o Lava Jato Se quiser dar um drone no seu carro É só dar uma passada lá em Trestalina Então a galera aí de Trestalina Se quiser colar no seu Lava Jato Só ir lá que nós dá um preço Só ir lá que a gente já tem um preço top Então é isso aí, tá de parabéns pelo seu carro Tem que dar um agradecimento a alguém? Não, só você Só você Então, brigadão, tamo junto Valeu, Jovem Sempre viver sem segredo Boa é viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje é um bocudinho Ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje é um bocudinho Ninguém nunca vai Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história E entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vi você sem segredo E sei que a lei do retorno é um dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé foi de outro nível Passar por incrível fazendo história Vim provar pra ninguém A chuvinha deu uma atrapalhada aqui no evento Mas agora Tá terminando de passar E tá ficando de boa aqui Como é que é galera Vai sair troféu ou não pra cês Eu quero ver Pra cês mandar uma foto lá pra mim Do troféu e tudo Nós postar no Instagram Daqui é modelo Do troféu e tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.